E aí Batalha da Leste, levanta a mão pro alto, certo? O Firituba tá na casa, daquele jeito, assim ó Vem lá vai, vem lá vai, vem lá vai Pois saia de boca aí no Vogue Vogue, o que vocês querem ver? Sank! O Vigama é o que traz a energia pra essa gangue, o que vocês querem ver? Sank! Oh, 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 tem caralho, tem caralho, tem caralho, tem caralho Pô, 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 pô Pegaça os 30 segundos de ataque agora e é sem suporte Fazendo toda a minha habilidade pra poder potente sacar sua morte Seu cachorro já tá fechado, então agora não tem como fazer incentivo Diferenciando tudo, não vai ter pra você a revolta dos nossos vídeos Porque cê sabe, cê não é zumbi E na verdade cê nunca se estresse Porque se não casa, você for zumbi Te bato com a fome de Deus ou que dente Sabe que agora não tem como eu, sou fora de série Sabe que eu não sou otário Aquele tipo de MC que não conta com a sorte E nem com a sorte do otário Do adversário que vem pra frente Sabe que eu faço verso consciente Tudo aqui é conciso Trabalhando muito pra poder entrar na sua mente Do nada você tá ligado Que as ilusões que chega sem cabelo Aquele cara da bola de que tal Contrariando o seu serebelo Você falou que o Naka vai virar zumbi Pra tua cara malandro eu vou é zumbar Até porque eu não sou de Palmares Mas na minha palma você vai ficar Sabe que nunca pensou Nunca para demorando Acabar encarando Esse daqui malucão Já foi um dos melhores de São Paulo até do ano Mas eu sei que você não tem Tamanho potencial Hoje eu bato você na leste Depois eu te bato lá no regional Eu passei, fiz um play Até porque eu procedei Hoje a massa usa ilusão Dá um forte abraço lá pro JTB Ai, é isso mano Vamos que vamos Bora no quem gostou das imãs de Zuluzão Bora no quem gostou das imãs de Naka Naka 1 a 0, certo e tudo que vai Bora no quem gostou das imãs de Zuluzão Não tem bom tio Na mão, vem pra cima aí por favor Ae, 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 ae Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae Ae, ae Ae, ae Ae, ae Ae, ae 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 A Um improvisado, você não aguenta, mano O essência é de Mac Miller Não vim ter o Alckmin Bad, vim lá do clipe, do Trigger Hoje você não gosta, como então fazer assim? Você vai sair de ré, do passo do Dilly Dean Mas hoje você tá rebostando Isso é Black and White Daqui a pouco a mente tá sussando Vão, 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 vão Vão, 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 vão Vão, 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 vão No caso de seu Michael Jackson Então você tem que entender, pode pá Então vou fazendo um walk no meu passo Mas não vai, só que você tá entendendo Que é Billy Dean que a derrota, com certeza Elembificando minha trajetória Você falou do J3, você falou do Regional Eu vou te dar um palmeio e você não vai pro Nacional Tá pensando que você vai passar pela sua quebrada Mas pra mim você tá consenso nas suas decoradas Se eu vou lá pra trás, você sabe que eu tô obstruzo Se eu vou pra trás, o soco é mais forte só pelo impulso Então você acha que você vai voltar a migué Pode ficar bem tranquilo, pois foguete não tem ré Vencerou! 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 Sem maldade! Vocês pediram, mano! Então o que vocês precisam fazer é mandar vibe pra caralho agora! Levou a tua mão pra cima aí mano! É 4, 2, 2, 2 agora! Vem gerar com a mão pra cima! Gerar! Vai! 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 Oh! Oh! Toma, 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 Tom 3, 2, 1, me dá! O dono da carrocinha Mas antes você tinha que assustar Uma rima minha Você sabe muito bem Naka inteligente Você não vai me assustar Que tipo de rua não é preto em corrente Até porque você sabe que eu faço lunático Chético Não adianta falar que o Naka não é dramático Isso não é estética A minha mente não vai fugir Quando você fala que é o cão É acha que eu leio o gay e rugi É que isso não é o G Só que na verdade nunca vai rolar É porque esse leão é pequeno demais Para o dono da selva Não tem como se virar Para o dado que o autor que firmou É que essa selva de pedra nunca te criou Por isso que você nunca nasceu leão É! Eu não nasceu leão Até porque você sabe O talento maluco é de um tigre E a essência vem de um milagre Você sabe malandro O sistema tá meio que alcoólico Antes de ser simba Trouxe o rap que é simbólico Sou o rap que é simbólico Mas não trouxe a sua atitude Você era um simba Só que você se perdão na sua vitude Você pensou que você era o menor Só que na verdade só casa pai Você nunca vai ter um império Igual do seu pai Sabe por que que meu império Não vai ser igual dos meus pais Pra você mano fudeu Porque eu aprendi na virtude Primeiro é meu pai Segundo sou eu Então tá tranquilo A sequência mano que eu trago é dos meus Se eu sou o segundo Agradeça Porque primeiro só é Deus O primeiro sonho é Deus O segundo é a guerra O segundo é o ar Mas o terceiro é nessa batalha E esse terceiro que eu vim desfocar Então na verdade você tá me entendendo Por isso que eu tô semântico Na verdade repõe nome do filho Depois eu te mato com o espírito santo Pai, filho, espírito santo Mas a minha mente é reta da cu Até porque religião não discute E se eu acreditasse em Exu Sabe por que? Você sabe Minha mente é a mais rara Antigamente eu era um simba Hoje eu tô sambando na tua cara Marilho, presta batalha Sem maldade Sem maldade Sem maldade Que batalha pesada Família Os dois MCs mandaram demais Vamos lá, vamos lá Só um só vai O papo tá precário Como eu disse Assim que eu tive que eu já vou te mandar É isso Depois nós arrumamos aqui Então só com vontade Barulho, quem gostou das imagens Desilusão Barulho, quem gostou das imagens De NECA Desilusão Para a próxima Na casa Muito, muito, muito barulho Para o NECA É o terceiro Representou, certo NECA